Nas asas da saudade Eu deixei a liberdade ir embora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Pelas curvas da paixão Eu deixei meu coração cair fora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor em cada canto que a gente se amou Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? O resto...